Bem-vindo ao nosso carro de Fórmula Indy, equipado com motor Honda e pneus Firestone. Aí, saindo dos box, essa saída é bastante complicada porque você acaba fazendo a curva bastante fechada em terceira marcha, aceleração total para já conseguir ganhar velocidade, aí você vê que o capacete chacoalha bastante, nas voltas rápidas fica até difícil de enxergar, por alguns momentos você perde a visão, aí já atingindo uma velocidade bastante alta, quarta, quinta, sexta marcha, aquecendo os pneus para a primeira volta rápida do dia. Você vê que a pista funila aí, é importante essa curva porque essa curva vai levar a reta mais longa do traçado, a reta das arquibancadas, onde a velocidade final ultrapassa os 330, próximos 340, 350 km por hora. Você vê o muro passando extremamente rápido e esta é uma das freadas mais difíceis. a redução para a quarta marcha e uma curva extremamente importante também, você vê que o muro passa pertinho, é importante você ganhar todo o pedaço de pista que existe aí, para conseguir uma boa velocidade nessa reta, que te leva para a curva mais rápida do circuito, essa curva, que é a curva 3, feita em sexta marcha. Mais uma curva difícil e essa freada de novo, freada difícil principalmente quando você está numa volta de classificação, uma volta rápida. Quando o muro passa pertinho, pertinho, esse muro aí é duro, é importante ficar longe dele. E aí, principalmente para quem tiver na última volta, passar na reta de chegada em primeiro lugar. Bandeirada pro André!